Gente, agora que os nossos uniformes estão perfeitos, a gente precisa decidir uma música para a gente ensaiar definitivamente. Primeira vez que você falou uma coisa boa. Chega de gracinha, Bia. Agora é hora de decidir a música. Eu sugiro fazer uma votação. Cada um diz uma música. E a música que mais agradar a gente vai ser a escolhida. Concordo. Começando por mim, eu vou escolher a música Powerpaces Shining Bright. Nossa, legal o nome. Eu vou colocar ela. Você pode colocar no seu tablet? Tá, depois. Eu escolho a música Break Space. Eu escolho a música World It. Eu escolho a música Reflect. E eu escolho a música Superstar. Não conheço essa. Nem eu. Vou pegar o meu tablet para colocar ela e essa outra música eu vou pesquisar, viu? Vou pegar o tablet. Licença. Peguei. Não foi rápida? Foi sim. Sophie, o que aconteceu com você? Ah, desculpa. Dei um sono. Para você cair do colchão. Acho que foi. Primeiro eu vou colocar a música da Bia. Não, da Ellen. Powerpaces Shining Bright. Achei. 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 Por que você tirou? Eu achei melhor Cada um ver a música Ver a música? O vídeo, não? Ah, isso Coloca de novo Tá, tá dando pra todo mundo Vê? Sim, 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 sim Gente, não vai começar não Ô, Julie Tá em pausa Ah, tá